E agora, hora de saber se hoje é o seu dia de sorte. Dia de sorte é a loteria em que você aposta os seus números da sorte. Todo mundo tem os seus, não é verdade? São sorteados sete números e um mês da sorte para o concurso. Hoje realizaremos o sorteio do concurso 591 do dia de sorte. O prêmio estimado é de 150 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. E rapidinho vamos lembrar as regras do sorteio. Aqui nós temos os globos 3 e 4 preparados para o sorteio do dia de sorte. O suporte em cima do globo número 3 foi abastecido com 31 bolas numeradas de 01 a 31 referentes aos dias do mês. Deste globo sortearemos as sete dezenas do dia de sorte. O suporte em cima do globo número 4 abastecido com 12 bolas numeradas de 01 a 12 referentes aos meses do ano. E deste globo vamos conhecer a dezena referente ao mês da sorte que integra a modalidade dia de sorte. Apostas em mãos. Hora de saber se hoje é o seu dia de sorte. Vamos começar? Bolas posicionadas. Aí está o globo número 3 no detalhe. Valendo! Globo carregado. Embaralhando 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte. Pode chamar que a sorte vem. Primeiro número na tela. Bola preta número 17. Preta 17. Dia de sorte com sorteios. Às segundas, quartas e sextas. Bola, perdão, terça, quinta e sábado. Bola laranja número 19. Laranja 19. Mais um número na tela. Bola preta número 27. Preta 27. Os três primeiros números sorteados. 17, 19 e 27. Vamos chamar mais um número. Bola amarela número 02. Amarela 02. Dia de sorte com três sorteios semanais. Às terças, quintas e sábados. Sempre a partir das oito da noite. Bola branca número 20. Branca 20. Ainda faltam dois números. Você ainda tem chances. Este prêmio pode sair para você. Bola azul número 25. Azul 25. E agora, o sétimo e último número do dia de sorte. Bola verde número 23. Verde 23. Vamos confirmar. As sete dezenas sorteadas no concurso 591 do dia de sorte foram, confira comigo, 17, 19, 27, 02, 20, 25 e 23. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada. A sorte estava na sua aposta. Você ainda tem chances de ganhar no dia de sorte. Passaremos agora ao sorteio do mês da sorte. Todos preparados? Bolas posicionadas? Vamos lá. Valendo. Globo carregado. Embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Priscila, nossa garota da sorte, vai apresentar bola preta 07. Preta 07 e o mês correspondente é julho. Julho é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí hoje foi o seu dia de sorte. Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar loterias.caixa.gov.br.